Hora de bicho mania aqui no programa, então quem tem o seu bichinho de estimação, que ama o seu bichinho de estimação, tem que conhecer a bicho mania, porque a bicho mania tem excelência no serviço e hoje eu estou aqui com Giovanni e a gente vai falar, sabe do que? De um super presente para vocês, porque a bicho mania está com troca de coleção, está com promoções até 50%, é isso né Giovanni? Com certeza, a partir de 20, 30, 40, 50% na limpação do seu bichinho. Não, é hora de renovar a caminha, as roupinhas, tem muita coisa tanto para felinos quanto para cães, não é? E aqui a gente vai dar um exemplo para vocês, ó gente, olhem essas caminhas aqui, essa aqui de 198 por 149, é a de baixo, ó gente, a maior, tá? Essa menor, ela está de 136 por 109, só para dar um exemplo para vocês, vou mostrar umas roupinhas Giovanni, ai olha que amor, olha aqui lá, e os preços dessas roupinhas, os descontos variam de 20% a 50%, Giovanni, o que vocês têm em promoção? São roupas, caminhas, alguns acessórios também, alguns acessórios, como comeiras, ó, olha aqui, olhem que lindo, gente, olha que lindo, e um aviso, ó, super importante, a gente vai até parar aqui do lado, ó Giovanni, que são essas plaquinhas de identificação, a placa de identificação, ela é fundamental para o cãozinho, porque a gente não está livre do cãozinho se soltar ou fugir, e alguém encontrar, vai encontrar a plaquinha de identificação com o telefone do dono, e quem era aqui na Bicho Maria, dizendo que viu no Feminíssima, ganha 20% de desconto, é muito bom, né? Que prestígio que eu estou com vocês, e agora nós vamos aqui para o outro lado da loja, para mostrar outras promoções, aqui ó, porque essa loja tem muita coisa aqui, não é? Não, essa aqui eu me apaixonei, Giovanni, olhem que amor essa caninha, gente, e olhem só quanto que ela está, ó, tecido impermeável, então o cãozinho fica confortável, não, e olhem o que é essa fofura aqui, que está por 168, por 129, com pele, a gente sabe que eu tenho meu cãozinho que é velhinho, até no verão ele gosta, dessas com pele, viu Giovanni? É um tecido agradável. E é impressionante o quanto a Bicho Mania se preocupa com o conforto dos nossos bichinhos de estimação, então é só você chegar aqui, ó, olhar a cor da etiqueta para ver o tamanho do desconto, é isso? É isso aí. Nós esperamos você aqui na Bicho Mania, na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Colombo, com estacionamento, e o melhor, gente, 24 horas para atender vocês. Obrigado.